Abertura 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 A Ele para sempre amém A alegria do Senhor é a nossa moça A Ele toda a honra e toda a glória Todo o domínio e magistrado que eu vencer A Ele para sempre amém Seleira o rei, exalte o rei Óbvio do céu com a sua adoração Seleira o rei, exalte o rei A glória do Senhor Seleira o rei, exalte o rei Óbvio do céu com a sua adoração Seleira o rei, exalte o rei Se necessário for Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão e a glória de Deus em Deus eu salvo os irmãos com a parte do Senhor eu posso ficar olhando esse ano e eu falo assim, eu sou protejado, eu tenho dose dupla, todo mundo eu tenho dose dupla, amém? Por causa do mundo lá no salmão de Deus de manhã, que também foi uma bênção para a glória do Senhor, amém? Você que tem intercedido pelaquela obra, continue orando porque Deus está enviando as almas ali, amém? Agora Deus, a luta tem sido grande, mas Deus tem feito aquilo que Ele tem prometido lá no salmão de Deus. A manhã da sua Bíblia, lá em Falaquias, Falaquias 3, nós vamos continuar, eu sou o Senhor, com os nossos dízimos e com as nossas aléias. A manhã da sua Bíblia, lá em Falaquias, Falaquias 3, nós vamos continuar, eu sou o Senhor, com os nossos dízimos e com as nossas almas ali, amém? A manhã da sua Bíblia, lá em Falaquias, Falaquias 3, nós vamos continuar, eu sou o Senhor, com as nossas almas ali, amém? A manhã da sua Bíblia, lá em Falaquias, Falaquias 3, nós vamos continuar, eu sou o Senhor, com as nossas almas ali, amém? A manhã da sua Bíblia, lá em Falaquias, Falaquias 3, nós vamos continuar, eu sou o Senhor, com as nossas almas ali, amém? A manhã da sua Bíblia, lá em Falaquias, Falaquias 3, nós vamos continuar, eu sou o Senhor, com as nossas almas ali, amém? A manhã da sua Bíblia, lá em Falaquias, Falaquias 3, nós vamos continuar, eu sou o Senhor, com as nossas almas ali, amém? A manhã da sua Bíblia, lá em Falaquias, Falaquias 3, nós vamos continuar, eu sou o Senhor, com as nossas almas ali, amém? A manhã da sua Bíblia, lá em Falaquias, Falaquias 3, nós vamos continuar, eu sou o Senhor, com as nossas almas ali, amém? A manhã da sua Bíblia, lá em Falaquias, Falaquias 3, nós vamos continuar, eu sou o Senhor, com as nossas almas ali, amém? A manhã da sua Bíblia, lá em Falaquias, Falaquias 3, nós vamos continuar, eu sou o Senhor, com as nossas almas ali, amém? Amém. 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 Aplausos Amanhã estarei lá Terça-feira Amanhã estudo do batismo Os batizanos, amém? Todos os batizanos aqui Que amanhã haverá O estudo do batismo E terça-feira A palavra do Senhor diz Crescer na graça e no conhecimento Toda terça-feira tem estudo bíblico aqui em igreja Você que quer crescer Você que sabe que tem um chamado Que tem um ministério Seu ministério não vai acontecer Se você não buscar o conhecimento Da palavra de Deus Amém? Então amanhã Terça-feira Estudo bíblico aqui com a pastora Ione Eu estou bem aqui De presença Então eu sei quem está vindo e quem não está vindo Amém? Quem está vindo e quem não está vindo Obreiro está deixando de vir com coisa boa Eu estou de olho em você Vocês não acham que a pastora Ione Boazinha, né? Os joelhos dela estão debaixo do chão Eu não fico cobrando não Fico abrindo Porque a palavra de Deus Que é Deus que trata do agente dele Calma, eu falo a Deus Calma, seu sobrinho Se a palavra é pregada É exortada Não quer? A palavra do Senhor diz Que maldito é o homem que faz a obra dele Relajadamente Amém? Então, terça-feira às 20 horas Tudo bíblico E quarta-feira Campanha Portas Abertas Quarto é o da Campanha Portas Abertas Quinto é o da Campanha Portas Abertas E sexta-feira O túnel dos milagos Amém? A tia do Diego que esteve aqui Na sexta-feira Ela disse que se chegou aqui passando mal Ficou o culto todo passando mal E quando começou a passagem pelo túnel Ela foi a última Que ela estava com a criança no banheiro Ela disse Senhor, mas eu vou passar Que os últimos serão os primeiros Ela disse Que a hora que ela passou no túnel O mal que ela estava sentindo Foi o doido Amém? Deus está esperando Uma irmã contou um outro testemunho aqui De libertação na vida dela Amém? Deus está trabalhando a nosso favor Amém? É nascer de novo E é Ele que vai nos ajudar a nascer Amém? Glória a Deus E quem nos visita Temos só um visitante O irmão de uma visitante Maria Amém O irmão de uma visitante Amém? O Júnior O que é que a gente diz O Júnior? Seja bem-vindo Em nome de Jesus Volte sempre E trate a família inteira Porque as duas Que a gente quer O pai de uma vez Amém Não são visitantes Por mais não Amém A Gigi também Não é Graças a Deus Por pessoas que a gente já conhece Amém? Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia O Júnior Alcança o Padre Toda a salvação Da impermação Da restauração Meu Deus Em nome de Jesus Na cura de infernidade Em nome de Jesus Liberta Meu Deus Quebra as maldições Quem nos senti A salvação Em nome de Jesus Em nome de Jesus Com a família De uma glória Na duas mães Daquele jovem Meu Deus Que em um segundo Estava vivo E em um segundo Se acabou Toma toda a mãe Na suas mãos Meu Deus Estava bem em viagem Toma toda a sua família Na suas mãos Que essas mortas Repetidas Essas tragédias Com uma trazeira Depressão Desfeita A qual muitas famílias Não conseguem se levantar Mas a palavra Do seu servido santo É o consolador Vem para o servido santo Visite a sua família E esteja consolando A sua família Em nome de Jesus Quebra a mim também Meu Deus Quebra a família Do irmão geral Quebra a mim também Faleceu o seu manhã E esteja consolando A sua família Quebra a edição E os filhos E os netos Meu Pai Em nome de Jesus E para a tua glória E para o teu louvor Amém Graças a Deus Amém Glória a Deus Deus muito obrigado Por tudo o que o Senhor fez No nosso meio Nesta noite Em nome de Jesus Muito obrigado Pai Em nome de Jesus Porque nós temos a certeza Podemos agradecer Ao Senhor Temos a certeza Que o Senhor Viu Amém Amém A igreja do Senhor Mostra lá no Youtube Procura lá 17 de maio De 2014 Encontro de casais Você está lá Se você vê Você está lá no Youtube Dá uma procurada Ele faz isso É o que ele colocou No coração dele Participar dos cultos Filmar E a pessoa O ministério Divulgando o trabalho Que o ministério faz Amém Então depois você clica lá E procura Nosso O discípulo está lá Amém Levanta a palavra do Senhor Também Nas redes sociais Amém Deus abençoe os irmãos Amém Amém